Ó, o que que acontece? Eu preciso de tu. Você não pode jogar Fortnite agora, não? Posso. Ó, abre teu Fortnite aí que você vai dar em cima dos moleques. Nossa! Oi? Chega assim já, nossa! Vai, tem que chegar assim no grosso. Eu tô gravando um vídeo aqui, meninas chavecando as crianças no Fortnite. Na escola, né, correndo atrás de mim, o que tá me enchendo saco? Eu ia correr atrás dele. Pra bater dele, né? Beleza. Super normal. Normal. Aí, eu fui pular de dois degraus, assim, aí eu pulei, aí eu caí. Aí, o menino tava na minha frente. Aí, tipo assim, eu bati nele, então assim, eu... Valeu a pena. Nossa, muito. É engraçado que o meu nick no Discord é o quê? É caçada de lolis, isso é lolis e a rai. Agora que eu vi. Ué, login esperado ou conectado em outro lugar? Esse pau tá meio banho ao vivo. Foi banido, foi banido, foi... Não, não, eu tô falando sério, do nada. Tipo, do nada a minha conta aqui, eu tô meio descontando. Às vezes é assim mesmo, do nada foi... Ah, imagina, eu abro o Fortnite e tá lá, sua conta foi banida. Não, eu vou rir. Ué, não abri o meu Fortnite. Ah, não, abriu, abriu, abriu. Ai, nem pra ser banido, essa porra. Nem ferrando. O quê? O quê? Sua conta não tem mais acerto. O quê? Você não tem mais permissão pra utilizar essa conta? Não, você tá mentindo, eu sei. Eu tô falando sério, velho. Ai, eu acho que eu fui banido. Não, eu tô falando sério. Ah, mano, que merda. Para de rir, velho. Eu tô meio ban. Eu tô mentindo. Tô falando sério, velho. Não, rir daí é meio desgraça mesmo. E agora, como é que eu vou gravar meu vídeo? Cuidado, vai morrer aí. Para de rir. Raizinho, o que eu faço? Eu tô meio ban. Raizinho, eu tô meio ban, Raizinho. Raizinho, me ajuda, Raizinho. Deu merda pra mim. Tô falando sério. Adicionar apelido. Tem como botar apelido agora, que zica. Cadê? Como que põe? Descubra. Eu quero pôr um apelido em você. Caralho. Não pode xingar, né? Corta, corta, corta. Corta, corta, corta. Esse vídeo aqui já perdeu 40 monetizações, não vai mudar nada, não. Agora eu botei um apelido aqui condizente à realidade. Pisa no meu coração, só não pisa no boot, senão eu viro um bicho. Ei, ei. Bicha? Eu sei que você é bicha. O pior que o povo do meu canal acha que eu sou gay mesmo. Parece! Põe aí nos comentários que o brilho é gay. Que eu sei que todo mundo bate isso. Agora os comentários vai ser tudo. Gay, 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 gay. Briloiola, que é brilho e boiola. Por que você deu ideia? Você é meio chonga, moço. Crianças que estão assistindo esse vídeo, não usem droga, façam pro R. Você quer ficar uma raizinha da vida? Ó, tipo, você não tem. Não vira, tá ligado? Olha os efeitos colaterais. Você acha que é bom? Não é. Olha aí, ó. Você tá tossindo que nem uma fumante. Ela tem 10 anos na cara e já tá aí, ó. Com o pulmão preto. Olha os efeitos colaterais. Começa a rir do nada. Olha pro rebuco da parede e começa a dar risada. É perigoso, tá ligado? Tipo, essa vida aí é um negócio difícil. Idiota. Não quero mais. Tô triste. Olha, a loja atualizou, hein? Seria um belo momento pra você apoiar brilho e sete na loja de itens. E participar de um sorteio de um controle personalizado. Uau, olha aí. Foto do controle. Meu Deus. Controle lindo. Apoia brilho e sete na loja. Uou! Uou! Tem que fazer meu merchan, né, velho? Senão eu não pago as contas. Tô brincando. Eu nem pago contas. Você não paga nada. Nem pago contas. Corno. 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 É, eu sou corno mesmo. Sou merda. Aquele gostoso do seu pai me traiu ontem. Sou merda. Vima é maior. Vibração. Ninguém quer ver você configurando seu vibrador, Raizinha. Só dá pra... Pelo amor de Deus. É um ano esperando começar a partida. Uma hora depois. Alô, brilho. Ah, o cara falou. Alô, brilho. E aí, Squeezie, beleza, velho? Tá na escuta, mano? Tô na escuta. Oi! Meu pau de escutueta. Porra, todo mundo me conhece nesta merda. Não dá mais pra trollar. Sério que é você, mano? Não, não. É trollagem, cara. É pegadinha, Alec. Para. Para de filmar, cara. Ô, menino. Quantos você tem? Eu? Aham. Eu tenho 13, mano. Por quê? Ih, dá um casal perfeito. Matou. Quem, mas eu e você, né? Oi. Mano, não tô conseguindo jogar, velho. Tô muito nervoso, mano. Por quê? Minha presença ou a presença do Brilho? Com a lenda, né, mano? Ah, então é a raizinha. Nem. Quem dera que fosse eu. Ô, menino. Você namora? Eu não me respondo. Não, não, não. Não, namora, não. Mas podia, né? Eu acho. Ô, Brilho. O próprio. Então, mano. Quanto que você ganha, mano, por vídeo? Por vídeo, mano. Uma puta. Normalmente eu ganho o quê? Eu ganho um pastel e um suco. Uma puta. Um suco de 300ml. Só que aí, às vezes, tipo, quando o vídeo pega mais view, tá ligado? Aí eu já ganho mais um pouco. Eu já ganho um suco de 600. Aí eu ganho um X, um bolha. Teve um dia que eu ganho um X, bacon, véi. Só que tinha tanta gordura naquele negócio que eu acho que eu peguei câncer. Alô. Alô. Alô, alô. Ai, achamos uma criança. Calma. Ó, vai ser a última, última atentativa. Alguém me ouvindo? Ateando vocês dois aí. Já falei. Eu vou te adicionar, seu Leon. Já mete o louco, mete o louco. Eu vou te adicionar, seu Leon. Ó, eu e esse Bernal, nós temos um squad. Tá faltando uma pessoa. E eu queria saber se vocês podem participar. Um de vocês dois. Aonde você vai, eu vou, meu amor. Tá escolhido, então. Ai, porra. Por isso que eu gosto de tudo, eu tô muito zico. E aí, quanto tempo você tem? É, 14. 14? É. Calma aí, calma aí. Eu já volto pro chat, já. Calma aí, calma aí. Ó, ó. Vamos pensar aqui, ó. Vamos pensar numa cantada pra você falar pra isso. Só que muito tosca. Uhum. Fala assim. Você já viu aquela lá do padeiro? Muito? Não. Ó, que plataforma vocês estão jogando aí? Eu tô pra você. Você é bom, meu irmão. Ô, você namora, menino. Hã? Você namora? Hã, não. Não? Ah, tá. Não queriam namorar, não? Hã, não. Tô tranquilo. Certeza, mano? Certeza, solito. Ô, mas sem verão é mesmo. Tu nunca web namorou, não? Não, hosta. Boa da hora. E trocar uns packzinhos do pé, aquelas mensagens, aquela chamada de áudio no Discord, não? Hã, não. Nossa, hein? Como é que foi seu dia? Ah, melhor agora. Passar aquele perfume pra ligar por vídeo. Hã? What the fuck? Ué, tem que impressão. Ué, super normal. É super normal. Não, vai dizer que você nunca fez... Todo dia. Mandar áudio pelado? É normal. Sempre que eu vou mandar... Sempre que, tipo, eu vou chamada de vídeo com uma das minhas três web namoradas, eu sei... Oh, não. Não, é mais. Ele tá mentindo. É mais cinco, tipo assim, né? Não. É porque eu descobri que duas eram homens. Aham. Meu Deus, calma, mano. Tô perdido aqui, velho. Eu não tô com nada. Isso que acaba acontecendo aí. Vai dizer que você nunca namorou um menino, sei lá, uma Sofia da vida, e descobriu depois que era o Sérgio. Tipo, é coisa que acontece no dia a dia. Uhum. É. Muito. É que, tipo assim, eu queria te perguntar se você não queria ser o meu sexto web namorado. Isso aí. Isso. Eu conheço você de algum lugar. Eu já vi essa tal de raizinha em um vídeo no canal. Que? Como assim? É, eu já vi você em algum vídeo por aí. Será, velho? Sim, a raizinha também. Mano, o povo tinha reconhecido, mas não me reconheceu. Eu sou um bosta. Posso fobar o seu loot? Ah, se for você, eu dou até meu, né? Falar. Eita. Não, não. Oi, oi. Vai. Cala comigo, cala comigo aqui, cala comigo aqui. Calma, eu vou ver, não. Você é tão lindo. Você é tão lindo, cara. Mas você nunca nem me viu. Quem disse? Tô te vendo agora. Hã? Vou pegar aqui meu barco. Não, me espera, vadio. Fica pra trás aí. Vem cá, vem cá. É você meu, vem cá. Oi. Quer me beijar? O que é isso? Eu gosto de agressão. Esse vídeo vai ficar muito pesado. Meu, eu não tô ouvindo. Fai, quer ser o número? É, vai ficar querendo. Não vou, não. Querendo, eu já tô, né? Só vou ficar. Nossa. É, faz sentido. Vem tomar banho de rio comigo. Ah, não, não quero. Ah, agora eu tô muito gelada, né? Cala a boca, menino. É doido. Tem problema. Mas eu gosto do jeito que tem problema. Ah, eu tenho síndrome de não. Você gosta? Quê? Então, mano, deu ruim e o vídeo vai ter que acabar por aqui. E por quê? Porque ele simplesmente descobriu que eu tenho canal, ele começou a futicar no YouTube, então acabou com a trollagem, né? Por isso ele sabia que a gente tava zoando. Mas é isso, mano. Se você gosta desses vídeos diferentes, essas trollagens aí, comenta aí embaixo, deixa o like e já sabe. Bora, o teu tá batendo. É isso. É isso. É isso. Legenda por Sônia Ruberti